Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim com um vídeo de comprinhas Comprinhas de novembro, não só de novembro, comprinhas aí dos últimos tempos Eu resolvi trazer as coisas que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal pra vocês E gente, então vamos lá, que eu não quero que esse vídeo fique tão longo Tem até assim, bastante coisa, não é tanta coisa assim, mas são coisas legais E por que eu faço esse tipo de vídeo, gente? Vídeo de comprinhas é bem contraditório, tipo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Tem gente que acha que a pessoa faz só pra se mostrar Mas eu acho legal porque são comprinhas que eu fiz recente, então são coisas que vocês podem ir na loja E comprar, que elas ainda estão disponíveis, ainda estão ali naquela coleção E é legal que eu vou dando várias dicas também pra vocês das coisas que eu comprei Porque vai que você queira comprar também, aí eu já falo a loja, tudo certinho E eu acho legal fazer o vídeo de comprinhas por causa disso, tá bom? Então, bora começar Gente, eu vou começar pelas roupas Tem duas coisinhas aqui que eu comprei e eu não mostrei pra vocês ainda A primeira coisa é esse macacão, gente Eu queria muito um macacão jeans Porque jeans eu acho que dá com tudo, dá pra usar em qualquer ocasião E gente, hoje meu cabelo tá assim, meio enrolado, meio liso Porque eu fiz uma chapinha, dormi e ele acordou assim, aí ele acordou assim Falei, vou gravar assim mesmo E tá até legal, pai, o efeito que deu Enfim, eu comprei esse macacão jeans numa loja aqui da minha cidade Ele é da marca Lady Rock, vou tentar mostrar pra vocês Aqui, é dessa marca aqui, Lady Rock E esse aqui é o macacão É difícil mostrar roupa em vídeo, mas essa é a parte de cima Esse, tipo esse babadinho aqui, fica bem bonito e tá bem em alta E ele é um macaquinho, na verdade, né, um macaquinho que tem um shortinho Tem bolsa aqui atrás e aqui tem um elástico Então ele fica bem certinho no corpo E eu amei, gente, a cor dele é super bonita Dá pra usar assim em várias ocasiões Enfim, eu amei ele E gente, eu não sei, vou ficar devendo preço pra vocês Porque eu não sei quanto ele custou Mas as coisas que eu lembro preço, eu vou ir falando pra vocês, tá Então, esse macacãozinho aqui é algo que eu tô usando muito E que eu amei comprar Realmente valeu a pena, porque sério, gente, eu tô usando muito esse negócio Próxima coisa, gente, minha compra favorita de todas foi esse vestido Eu tive uma festa pra ir Peraí que eu usou a ponta Eu tive uma festa pra ir e eu precisava de um vestido Só que, gente, sério, mesmo em festa e tal, eu sempre mantenho o meu estilo Eu não gosto de, tipo, daquelas coisas brilhantes, daquelas roupas curtas demais Então eu sempre mantenho o meu estilo E eu fui, eu tava procurando um vestido e eu não achava o bendito vestido E eu falei, eu fui lá, viajei pra Uberlândia, né Que é a cidade que fica perto aqui da minha cidade, que é onde tem shopping e tal E lá tem a Zara, eu falei, vou na Zara Que é certeza que lá eu vou encontrar alguma coisa bonita E não é que eu encontrei, gente Então lá na Zara, a coleção ainda tá lá, tá Eu comprei esse vestido aqui, gente Eu vou ver se eu tô conseguindo mostrar ali direito pra vocês Tô aqui, ó Uh, é porque eu tô olhando ali no espelhinho Mas ele é assim, olha Ele é assim Ele tem essa, é uma renda, né Ele tem essa renda aqui, esse desenho E é bem, bem bonito Que ele tem essa golinha, que essa golinha também tá super em alta E fica super bonito no corpo Ele tem uma manguinha aqui também, essa manguinha que fica super bonitinha E ele tem um comprimento legal Ele fica até um pouquinho antes do joelho Então ele é um vestidinho assim E aqui embaixo ele é assim, olha A barrinha dele fica só o rendado E eu amei, gente Ele é super, super, super bonito Era exatamente assim o estilo que eu tava procurando E, gente, preço Você vai falar, ah, Gabriela, mas a Zara é muito cara Não é, gente Eu fui em cidade, que não é baratinha Mas eu fui em cidade aqui da minha Eu fui em cidade aqui, não Eu fui em loja aqui na minha cidade Tava, tipo, bem mais caro Então é esse aqui, ó Pra quem não conhece, gente Vale a pena ir na Zara Que lá tem muita roupa bonita, tá É da Zara Collection O meu vestido é tamanho M, tá E eu amei, amei Foi também uma das minhas compras favoritas Gente, ainda em roupas Eu vou mostrar pra vocês uma outra coisinha que eu comprei Que foi uma calça jeans Eu tava precisando muito de calça jeans Porque eu tava usando essa que eu comprei lá nos Estados Unidos Faz, tipo, um ano que eu viajei E ela já tava ficando muito justa E eu não tava gostando mais de lá Aquelas calças tão justas Porque eu gosto mais de calça flare Daí eu comprei essa calça flare Calça também, gente A roupa é difícil de mostrar em vídeo Mas uma calça flare, assim Mais boca de sino Ela não é tanto, assim E ela tem uma lavagem bem bonita Eu gosto dessa cor Porque ela não é nem tão clara Nem tão escura Ela tem uns rasgadinhos aqui Que eu gosto de calça que tem esses rasgados Porque é mais estilosa E aqui também, olha Tem uns rasgadinhos no joelho Então a lavagem dela é bem bonita E ela é assim atrás, olha Ela é assim E ela, gente Essa calça aqui eu comprei Onde que eu comprei? Ai, minha mãe comprou uma loja aqui Da minha cidade Mas é da Dizarme, tá? Dizarme eu sei que é uma marca Que vocês devem conhecer Que ela não é uma marca tão cara E tem coisas de qualidade bem legal Então essa calça aqui Da Dizarme Essa calça, gente, que eu tô usando muito Pra ir pra escola E até pra sair Porque calçadinha, gente É básico, né? Você usa pra qualquer ocasião também Agora, gente De roupa foi isso Eu vou mostrar pra vocês Um sapato Que foi a única coisa que eu comprei Que na verdade não é um sapato É uma rasteirinha Tá chegando o verão E é super... Eu sim Aqui em casa Eu sou meio chinela baiana Mas às vezes Quando você quer sair Você não quer sair de chinela Quer sair de uma coisa Que já é mais arrumadinha Você joga a rasteirinha E vai de tudo Gente, essa rasteirinha Que eu paguei R$19 Então foi tipo muito barata Ela tem esse estampo de animal print De oncinha aqui atrás Mas tipo, nem interfere em nada E tem umas pedrinhas aqui Que são bem bonitinhas E ficam bem bonitinhos no pé Então eu comprei essa rasteirinha E pra quem tiver curiosidade Eu calço R$39, tá? Pézão bem Pézinho de princesa Só que não, né? Gente, de acessório Eu comprei duas coisinhas A primeira foi um brinco Que eu usei com aquele vestido Pra ir na festa Que eu falei pra vocês Que eu tive E ele é assim, olha Geralmente eu não sou acostumada A mostrar acessório Mas ele é assim Ele é um brinco bem bonitinho Ele não é assim Tão grande Porque eu não estou acostumada Com brincos grandes Mas ele fica bonitinho, sabe? Ele fica um brinquinho Delicadinho Fica tipo, assim Um ponto de brilho, sabe? Eu achei ele bem bonito E combinou bastante com o look Quando eu fui usar E gente, na Riachuelo Uma super dica pra vocês Eu fui na Riachuelo E gente, eu comprei um colar Pra usar com aquele macacão Eu acho que aquele macacão Você colocar um colar bem grandão Fica bem bonito Porque tem aqueles babadinhos e tal Enfim, eu achei que seria uma combinação legal E eu tava procurando um colar grandão Tipo, esse aqui é assim É grandão Só que aí eu tava andando na Riachuelo Eu fui naquela parte de acessórios dele E eu vi esse colar por 3 reais Eu falei tipo, vou levar esse colar Mas tem um porém Gente, eu não sei o que que é isso aqui A pessoa compra sem nem saber o que que é o pingente Enfim, tem isso aqui Eu não sei o que que é isso Não tem significado Olha, nem tava mostrando Eu não sei o que que é isso Não tem significado Mas enfim Compre esse colar Ele é bonitinho de você usar Ele é grandão E vai combinar E era exatamente o que eu tava procurando Então eu falei, você vai Tipo, custou 3 reais Então, super dica pra vocês Dá uma caçada nas etiquetas laranjas Que é tudo baratinho Agora gente, antes de entrar em cosméticos Tá, eu vou mostrar uma coisa que eu comprei Gente, eu fico louco 2 Sério, o meu youtuber favorito é o Christian Figueiredo Se você me pensar, eu já pensava Eu fico louco E eu tenho o primeiro livro dele Que fica aqui em cima Pera aí Não aparece aí nos vídeos Mas eu tenho aqui em cima Eu tenho o Eu Fico Louco E eu tava doida pra comprar o Eu Fico Louco 2 Daí eu vi lá e comprei A minha irmã até já terminou de ler esse livro Eu tô aqui no... Eu tô na página... Não sei que página é essa Tô na página 46, tá Mas, enfim Depois eu quero até fazer um vídeo Falando se eu gostei e tal E eu fico louco Gente, é um livro, assim De comédia Que ele conta historinhas engraçadas E eu gosto bastante Porque é um livro que Vai fazer você rir Eu não sei se é tudo verdade Porque eu tenho umas histórias Que você fica Não é possível que ele fez isso Mas, enfim Comprei o Eu Fico Louco 2 E tô doida pra terminar de ler Porque, sério Eu sou muito fã do Christian, gente Agora entrando já Pra uma parte de cosméticos Eu vou mostrar primeiro Coisinhas pro cabelo Que eu comprei e depois algumas coisinhas De maquiagem Bem pouquinhas, tá Eu comprei dessa linha TCS Que é de tutano, colágeno e silicone Um umidificante E uma máscara de hidratação Da Biodermi Gente, a Biodermi é uma marca Que eu gosto bastante É essa marca aqui, ó Pra quem não conhece Biodermi Olha E é dessa linha aqui Amarelinha E esse aqui é um umidificante Ele é super bom Porque, por exemplo Você pode usar Ou com o cabelo seco Ou com o cabelo molhado Daí você, por exemplo Tem um levantadinho aqui Eu pego e passo ele E já dá uma baixada E dá uma hidratada também É pra dar uma maciez É um leite hidratante Sem enxame Então é muito bom E a consistência dele é bem líquida E o cheirinho é bem gostoso Também bem suave E eu também comprei A máscara de hidratação Que é a hidratação Umidificadora Reestruturante Então essa máscara aqui Eu já usei ela só uma vez Então eu ainda não tenho assim Uma super opinião Formada sobre ela Mas ela é assim Ela é bem consistente E de primeira sim Eu gostei Tem um cheiro bem gostoso também É dessa linha De tutano, colágeno e O que? Tutano, colágeno e silicone Da Biodermi, tá? Mas eu quero estar fazendo Em um vídeo Nos próximos vídeos aí Falando sobre o meu cabelo Porque ele tá muito grande E eu queria fazer uma atualização Dos produtos que eu tô usando Mas enfim Comprei esses dois Gente, não lembro de preço Mas essa linha não é muito cara, tá? Agora gente Olha só o que eu comprei O shampoo Johnson's Baby Eu quero estar fazendo um vídeo Mas por que você comprou isso, Gabriela? Não, eu não tenho um irmão Nem nenhum irmão Nem eu uso pra lavar o cabelo Mas esse shampoo Mas esse shampoo aqui tem mil e uma utilidades Eu vi muito a Linda Cramer Make do canal A Linda, né? Do canal Linda Cramer Make falando dele E eu acabei comprando Mas eu vou fazer um vídeo em breve Hoje mesmo acho que vou gravar esse vídeo Falando desse shampoo Das mil e uma utilidades dele Então vocês aguardem Se inscrevam aí no canal Pra vocês não perderem esse vídeo Porque esse shampoo é tudo de bom, gente Agora gente Ainda de cabelo Eu comprei uma escova Essa escova é da Beliz Eu tava dividindo uma escova com a minha irmã Que é igualzinha a essa Só que eu depois fui e comprei a minha Que é essa aqui Eu amo essas escovas tipo raquete, tá? Que ela é maior E essa escova é super legal Porque ela tem meio que um almofadadinho Não sei se isso existe Um almofadado aqui Porque fica super confortável É da Beliz, tá? E ela é roxa E tem uns cabelinhos aqui Então não vou chegar muito perto não Mas enfim, ela é roxa E ela é bem bonita O roxa é com preto E eu, gente Meu cabelo tem que pentear com escova Porque com pente não dá Porque ele é muito embaraçado, tá? Porque eu uso o cabelo cacheado também E ele é mais embaraçado E por último, gente Os cosméticos que eu comprei, tá? Eu comprei dois batons, gente Aqueles batons mate da Queen Makeup Chegaram na minha cidade Eu surtei Só que eu comprei só dois Porque eu ia viajar no outro dia E eu falei Ah, vai que vai encontrar uma coisa mais interessante Mas enfim Então esses batons aqui da Queen Makeup Que são aqueles batons mate Que deram o maior burburinho na internet E eu comprei nessa cor aqui Roxo e na cor rosa Eu vou fazer resenha pro canal Aqui no canal Pra vocês verem, tá? Falando o que eu achei e tal E só adiantando Que eu quero comprar todas as coisas Então eu gostei muito E é uma super dica Mas se inscreve aqui também Que vai ter resenha Gente, vai ter muito conteúdo legal Pode se inscrever aqui no canal, tá? Eu comprei também Um lápis retrato pra lábios Dessa marca aqui Que chama Yusa É uma marca assim Bem baratinha E era nessa cor Mas já vou adiantando Que eu não gostei desse lápis Porque olha só a finura disso, gente E ele é muito difícil De pegar nos lábios Ele tem uma cor estranha Enfim Não gostei muito Mas comprei esse lápis Retrate para lábios Da Yusa Que foi bem baratinho também Deve ter custado uns 2 reais Nesses lojas de xinguinhos, sabe? E eu também Na verdade É que eu não comprei Eu ganhei um lápis Da Natura Una Do lápis pra olhos e sobrancelha Que eu amei Gente, eu tô usando muito A pigmentação Tem dois lados Tem um lado preto A pigmentação é maravilhosa Vou até fazer um swatch Aqui pra vocês É muito pigmentado E bem macio Então é ótimo Passa na linha d'água A gente dura muito E também tem um lado Pra sobrancelha Que vem com a escovinha E a cor essa aqui Que super deu pra minha sobrancelha E eu tô passando assim E é legal Que ele não tem uma pigmentação Tão forte Então dá pra você Meio que Pode passar Sem ter medo, sabe? Vem com a escovinha Que facilita muito E é um produto doizinho Que é sempre bom ter, né gente? E por último Mas não menos importante Eu comprei também Lá na Zara Esse perfuminho aqui Da Zara Woman Gente, olha que riqueza A embalagem dele Gente, eu achei maravilhosa Olha aqui Zara Woman E é assim E essa cor É a Essa cor, gente Esse cheirinho Essa fragrância É a 11 Corso Vitório Emanuele Milano Ele é um Eu de Toilete Tá? Toilete, sei lá Toilete é ótimo, né gente? Eu de Toilete Enfim, a gente tem que falar francês não E é assim, gente Achei a embalagem Um luxo E era coleção Uma mulher E a família é floral, tá? Então ele é um perfuminho floral E deixa eu mostrar pra vocês Como ele vem Ele é assim, olha Daí você abre E é um perfume Rolon, gente Eu sempre quis ter Um perfume Rolon Porque é super prático Pra colocar na bolsa Ele não vaza Você pega, abre Faz assim Ele tem um cheiro maravilhoso Gente, esse perfume Tem glitter nele Olha só Ele é assim, olha Vem em quantos ml, gente? 10 ml Então vem tipo pouquinho Mas ele é assim Deixa eu tentar mostrar o brilho Vocês estão vendo, gente? Isso, esse perfume é brilhante Mara, mara, mara Esse perfume é brilhante, gente Ele é esse aqui Deixa eu jogar perto Pra vocês verem O número e tal Gente, esse perfume é brilhante, né? Sem palavras pra descrever E ele é muito Agora vamos lá Parou de falar de embalagem Agora vamos ver o cheiro É muito bom o cheiro, gente Eu não sou boa pra descrever cheiro Mas ele puxa por um floral E ele é docinho, ele é um floral doce Mas não tão doce, sabe? Ele é um perfume que eu usaria Que eu uso assim Eu acho que ele Nossa, tô quase enfiando aqui dentro Mas eu acho que ele é Ele pode ser usado pro dia E pra noite também Enfim, gente, ele é muito cheiroso Ele é muito prático Porque ele é de rolo Ele tem essa bolinha aqui Então o perfume sai Você só faz assim, ó Passa aqui Passa aqui Faz assim e pronto Ele é muito cheiroso A duração dele é ótima Mas eu também quero estar fazendo Depois um vídeo falando sobre os meus perfumes E uma resenha no blog dele, tá? Mas mara, mara, mara Uma super dica aí pra você Que visita a Zara Esses perfuminhos Eles ficam lá no caixa Tem os perfumes grandes também Eu acho que deve ter sim Essa fragrância Num tamanho normal E é super legal pra dar de presente Então é uma super dica E pra você usar também Que esse perfume é muito, muito, muito cheiroso Deixa eu guardar ele aqui na caixinha E a caixinha, gente Lúcio, luxo, luxo E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no gostei Não esquece de se inscrever Aqui embaixo no canal, tá? Pra nós crescermos juntos E por favor, gente Comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu grave Se vocês querem que eu mude alguma coisa Porque eu tô precisando muito Desses comentários de vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau!